O patrimônio público consiste no conjunto de bens e direitos de valores econômico, artístico, estético, histórico ou turístico que pertencem às administrações públicas. Estátuas, pontes, prédios e demais construções históricas. Mas muitos desses símbolos são destruídos por meio de atos de vandalismo, o que é crime pelo artigo 163 do Código Penal. Em Governador Valadares, a Prefeitura está atenta para evitar depredações. Bonita pela própria natureza, Governador Valadares tem em seu favor dois monumentos naturais que emolduram a paisagem. Replicar essa beleza em canteiros, lagos, avenidas e praças é um capricho para o bem comum, para toda a comunidade. Mas nem tudo são flores. Atos de destruição foram flagrados nos últimos dias. Gente arrancando plantas ornamentais e até árvores plantadas pela Prefeitura. É muito pontual, mas acontece em todos os setores onde a Prefeitura faz revitalização, que é obrigação da Prefeitura, como pintura de viadutos, manter sempre limpo, a questão da iluminação pública, das praças, do letreiro lá da Obst Club, de frente para a ilha, para a bituruna ali, que são alvos ao tempo todo de vandalismo. O projeto paisagístico aplicado na revitalização da lagoa do bairro Castanheiras foi vandalizado. Tentaram furtar bombas aquáticas e a fonte luminosa. Instalamos aqui dois aeradores para oxigenar a água e acabar com aquela questão de mortandade de peixe, que era recorrente antes da revitalização da lagoa. E semana passada houve a tentativa de roubo de um desses aeradores, não conseguiu levar, e a danificação da fonte luminosa que nós tínhamos implantado aqui. Vandalismo que afeta o patrimônio público reflete em prejuízo e indignação. Até porque isso aqui é um bem comum para a comunidade, não só aqui no bairro, mas é para toda a cidade. Até porque é lindo, não é? As famílias se reúnem aqui e o vandalismo só piora, às vezes até afasta os próprios moradores. Conviver em harmonia com a natureza e manter o hábito saudável de uma boa caminhada é tudo de bom. Seu Mário desconfia da prática de uma minoria insatisfeita com a vida. Que cuidasse, preservasse e vigiasse, mas infelizmente muitas vezes isso não acontece. E sempre, sempre tem algum infiltrado no meio agindo da forma que você me disse. E a população se unindo, cobrando, poderá evitar essa situação. A administração municipal aponta uma solução para o problema. A guarda municipal já é um plano do prefeito André desde a primeira gestão, mas tem toda uma questão mais burocrática, com aprovação de projetos de lei na Câmara, de impacto financeiro, de capacidade de assumir essa despesa. Então é uma coisa que precisa ser bem estudada, fundamentada e depois de instituída a gente tem que cumprir. Mesmo criando mecanismos para proteger as mais de 70 praças e os inúmeros monumentos espalhados pela cidade, é preciso conscientizar essa pequena parcela da população que insiste em destruir o patrimônio público e explicar para eles que sobre eles recaia a lei e também as penalidades. As pessoas que estão destruindo o patrimônio público, eles praticam o delito de dano qualificado. A pena é de seis meses a três anos e multa. Então o que acontece? Esse processo vai ser analisado na justiça comum, onde ele não vai ter uma série de benefícios, podendo terminar esse processo com a sua condenação. Outra coisa também, que ele pode também ser responsabilizado por uma ação civil, onde pede também a reparação por danos morais e outros danos que podem ter sido surgidos nessa ocasião.